Tem mais uma denúncia só que para cobrar da outra parte, ou seja, do governo, equipamentos hospitalares acumulados em corredores e até uma máquina de raio-x que está encaixotada há mais de três anos. Enquanto isso, a população sofre com a falta de atendimento e de material nos hospitais. O vídeo feito por servidores da saúde mostra um corredor cheio de caixas, que de acordo com quem está filmando, são equipamentos hospitalares e odontológicos que deveriam estar no hospital da Asa Norte e de Braslândia. Tudo está acumulado na central da Secretaria de Saúde, que fica no final da Asa Norte. Ali estão depositados dois aparelhos de radiografia comprados em 2013. Os servidores denunciam ainda que 166 autoclaves odontológicas, que são equipamentos de esterilização, 200 oxímetros, aparelho que mede a quantidade de oxigênio no sangue do paciente, e 746 leitos elétricos, que são aquelas camas em que são acionadas por um botão. Estão todas jogadas em local impróprio e até do lado de fora do prédio é possível ver muitas caixas. A presidente do Sindicato dos Empregados de Serviços de Saúde de Brasília, Marli Rodrigues, mostra colchões que também se acumulam. Observe bem quantos colchões novinhos tem ali, e não dá para dizer que eles estão guardados, né? A Secretaria de Saúde afirma ter conhecimento do material. Alega que apenas um equipamento de radiografia está no corredor. A pasta afirma que providências já estão sendo tomadas para a instalação da máquina, mas não soube dizer qual hospital irá receber o equipamento de radiografia. Obrigado.